Aí pessoal, voltando de viagem aqui da localidade de Poerão, indo para Trairi aqui, cidade né, município de Trairi aqui, quase na chegada da sede do município, nossa cidade de Trairi. Então aqui eu parei aqui nesse ponto aqui ó, inverno, inverno no Ceará, inverno no nosso Trairi, tempo bonito, chovendo ali em direção às praias. Eu estou em frente a Adelcoco, essa fazenda de Coquerá ó, aqui eu posso chamar de fazenda, mas na frente ali é a fábrica. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é aqui a chegada aqui, faltando dois quilômetros aqui para chegar na cidade de Trairi, vou mostrar esse trecho belíssimo. Daqui já dá para ver ó, as dunas da praia ó, fica ali a uns 4, 5 quilômetros da sede do município de Trairi ó, vou mostrar esse trecho aqui belíssimo. Dois quilômetros aqui, rapidinho fazer aqui em alguns minutos para vocês, valeu, se inscreve no canal, deixa o like pessoal, vamos que vamos, antes da chuva. Então ali o Coquerá ó, da Adelcoco, e desse lado, torres das eólicas aqui, muito vento, aí como você pode ver ó, é incrível aqui a visão aqui desse trecho, para chegar no nosso Trairi. Segue o vídeo. E já vamos passar aqui em frente a fábrica da Adelcoco, é a maior fábrica de coco aqui, instalada no nosso município de Trairi. Também tem outra em Paraipaba, aqui município vizinho. Segue o vídeo galera, vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal, vamos chegar na nossa cidade de Trairi. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o posto de combustível No local também de descanso aí De muitos motoristas que vêm de longe Motorista de caminhão E o posto de combustível E aqui é a nossa placa de bem-vindos a Trairi, pessoal A placa de bem-vindos a Trairi Igrejinha aí do Corrego São Gonçalo E aí 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 Aqui o hospital Vamos descendo alto Chegamos aqui Nosso Trairi Chegamos aqui E aí E aí E aí